Música Galera, aqui, hoje fazendo um especialzinho com o Unbox da minha nova máquina aí, o PC Gainer, que está turbinado, não é? É, eu acho que é uma nova, nova, maravilhadíssima, olha aí, e... Diz o cara que sabe de tudo aqui em Palmeiras dos Vinhos, Alisson Canuto, que detalhe, ele que vai fazer a montagem, a gente vai fazer só o Unbox aqui, e ele tem tudo para dar muito certo, não é Alisson? Vamos lá, vamos abrir? Não vou fazer propaganda da loja, viu? Vou fazer propaganda dele, viu? Da loja onde eu comprei, não, que não pagou nada... Porto Coçaz, uma das melhores marcas de mercado, o uso da luta do mercado, com os corretos de 1950... Logra tudo, figura tudo, né? Esse daí é um parque que eu vou fazer com a Luta Coçaz, cara, para mim, assim, até porque há uns 10 anos ele colocou uma fonte no meu PCI para mim, meu amigo, rodou mais de 5 anos e ainda ficou rodando... Super indicado... Super indicado aqui, ó... Super indicado aqui, ó... E o cliente todo está esse tempo todo no começo, né? É... Vamos lá... Lá para que vim do GTX 1650... Hoje também, no mercado, no galo do dia... Galera... Jogos tudo... Roda 4K... GTX... Isso... 1650... 1650... E detalhe... Era o que eu queria, porque a minha preocupação... Aí o Anderson falou... Não, cara, ela vai rodar os jogos de hoje e vai rodar os jogos ainda por um tempão... Sim, sim... Viu? Joga quase todos os jogos do mundo, né, cara? Hoje em dia... Praticamente, no mercado, dá para rodar com essa placa tranquilamente... Olha aí, ó... Então... Para fazer o ponto com ela, a gente optou por uma placa gaming... É... 10.1ª geração da Gigabyte... Uma placa indiscutível... É muito bonita a placa... Uma placa toda... É... É... Chipada... Com... 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 Cara, agora é linda... A gente vai abrir já, já aqui, galera... Olha... Se é, assim... A galera aqui, está adorando porque está bonita... Você pega uma placa... E ela com significa... Só para olhar... E Core, 5, 11ª geração... E sem? 6... 2... Overlock, é? Overclock, 3.9 Overclock, poxa Qual a diferença disso? Overclock é você colocar o processador para ser utilizado ao máximo Quando o processador ele dá um desempenho A parte do que ele é indicado Porém tem outras questões, questões de tempo de vida Durabilidade que tende a cair com o overclock Entendeu? Mas o processo de 3.9 E não precisa de overclock Se quiser tem a opção Mas a princípio não vamos fazer isso aqui E é o mais novo, está aqui Décima primeira geração Memória que é uma sugestão do site Memória aqui está de força Ele comprou 16 GB de DDR3 33 mil o cloro dela DDR4 DDR4, 3 mil o cloro dela O cara é lindo Olha a memória Na minha época não era assim não É bonito O design, a cor A galera está fazendo coisa muito bonita 16 GB Dois modos e outros E para terminar aqui a questão da configuração A gente optou pelo NVMe da OSS Digital Da série Blue Muito indicado também 500 GB de espaço aí Para armazenar as informações SSD De 500 GB Cara, isso vai dar um up gigantesco E você falou que essa série Blue É um dos melhores Olha aí Vamos lá, vamos partir para o gabinete Para ver como é que ele está O gabinete é a beleza do equipamento, né? É A gente optou Galera A gente optou por um Um gabinete Que não tem muita luz Não tem muita É, não Mais sério, né? Exato Não, porque ele não deu a possibilidade, né? Exato Agora vai sair fácil Olha aí, olha aí Aí E é transparente aqui Isso, exatamente Isso é padrão já com ponto baixo Olha aí O SDU 3.0 No total O gabinete é tudo E um show E tá E bom E detalhe Tudo que a gente comprou Vai dar tranquilo aí dentro, né? Perfeitamente A ideia foi essa, né? Voltar no gabinete Se estivesse de acordo Com o que ele está precisando O gabinete é grande Não tem que ver a ponta Vai ter um bar E toda parte que vai realmente Passa, passa É, então é assim Vai ficar bem topo Vai ficar bem só Dizendo esse gabinete Vai ficar bem interessante Galera, por isso que é importante Vem pra cá A ser informática Falei certo? Sim A ser informática Porque, cara Melhor do que comprar Um PC Ou um notebook É a gente saber Como comprar E o Alisson Meu amigo Ele disse Ed, faz isso Ed, compra isso Ed, você quer isso? Então ele orienta você E você não só compra Uma coisa boa Mas você sabe O que está comprando E por que está comprando aqui Como eu só falei pra você Ele conseguiu A gente procurou no começo Uma função de máquina A gente ainda trabalhava muito No padrão Porque a gente conhece Sim De peça De configuração De modelagem Entendeu? E às vezes acontece Quando a gente tem Fundado muito fornecedor Começou a faltar Muita mercadoria A gente trabalha Mas isso independe Querer fazer o serviço Aqui ou não A gente dá o auxílio A gente ajuda o cliente A gente faz de acordo Com o orçamento Da coisa que ele está precisando E só pra procurar a gente Com certeza A gente se vê Da melhor forma possível Olha aí galera E a gente vai parar por aqui Mas Deixa eu ver Só a placa Eu quero Sério Eu achei linda Porque depois ele vai montar Depois ele Depois só vem Tirar a porta aqui Viu? E mostrar como é que Que a máquina ficou Mostrar por dentro Talvez também Mas fica bonito pra caramba Para Olha Não Sei Posso pegar assim? Pode, vai Olha Não, gente Que placa é essa? Sei Não, cara É linda Sei Sei Dá gosto de ver É bonito E você Que quer ser um PC gay Certo? Ou já é Você entende o que eu estou falando É gostoso E como ela tem aqui O monitor O Perdão O gabinete Que é uma parte transparente A gente vai ver Luzes Exatamente A gente consegue ver essas coisas Que linda, cara Você vê Bem feliz Não é só a gente está pegando aqui A parte tão Poxa Levanta um pouquinho aí Só pra mostrar Olha o que ele acabou de dizer, galera Ó O que tocar aqui? Gelado Sério? É friozinho E olha que a gente só tirou ela Só tirou, né? Quase nada Que bom Que bom É isso aí, galera Edmuse, cultura pop aí Trazendo um unboxing De um PC game aí E daqui pra frente Vou jogar muito também no PC E fazer vários streams Acompanha a gente Acompanha aí A C Informática no Instagram Quando tiver dúvida Vem pra cá Todos os dias É aqui, né? Segundo essa hora Trabalhando Vamos lá Um abraço aí Valeu, galera Tem que colocar pasta Alguma coisa, não Tem a menos altercura Vê, senão a gente tem a parte aqui Acabou 10.9 10.9 1ª geração Deixa eu ver Isso Isso Até o E ela vem com dissipador, né? Essa parte toda Aqui de fora, né? Que protege ela, né? E chega a ser fria, né? Também E comprou tudo Na modelagem gamer, né? Sim Quem podia comprar Pra modelagem gamer A gente aí adquiriu É Se não me engano Essa placa Ela é compatível Até 32 Ou 64 Líder de memória Cara, um clique tão suave SSD, né? SSD, né? Esse aqui é o HD de 500 GB 500 GB, olha Agora velocidade é outra coisa, né? Super velocidade 10 vezes mais a velocidade Do antigo Do HD tradicional O HD É, né? Agora eu quero saber Onde é que coloca Esse HD Poxa Tá vendo aquela parte Você perguntou Ah, não sei o que Cadê O slot do HD Aqui no gabinete Tá, também É que não tem mais Hoje vai tudo na Ele fica assim Suspenso? Não Vamos colocar um baraculho Ah, entendi Aí Então partezinha aqui embaixo Que ele faz O encaixezinho do bico, né? Ah E tem que ter um baraculho Só pra dar uma fixação Sim, entendi Ok Vamos para os prejuízos da placa Nada de força extraordinária Só uma parte normal Só Bicora Tchau Tchau, tchau. Cara, como é bonito ver isso, sério. Linda. Opa, olha. E a placa que ele... Caralho. Linda, viu? Também é com travo, né? Colocou, travo, né? É, a gente coloca mais os parafusinhos de fixação aqui na lateral só para... Isso, para ficar mais segura. E aí, galera. Como parte do meu box, né? Do meu PC Gamer, só faltava falar um pouquinho sobre o Alter Cooler, porque houve um atrasozinho aí. E depois de uma semana a gente conseguiu instalar. Infelizmente não deu para fazer tirando ele da caixa, certo? Mandei para um colega meu, estava no trabalho. Mas ele já foi instalado aqui. Já está no meu PC Gamer. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui do lado. Gente... Olha... Que coisa linda. Sério. Vocês estão ouvindo algum barulho? Está ligado. Está ligado. Liga ali a tela. Olha lá. Olha. Está ligado. Gente... Filma aqui. Filma aqui dentro. Olha eles funcionando aqui. As ventoinhas. Aqui é o refrigerador. É tipo um radiador de carro. Sério. É um barato. Olha ele aqui. Trabalhando aqui no processador. E olha. Que coisa linda. Perfeito. Placa de vídeo. Placa... Placa mãe. Processador. Memória RAM. É... SSD. Está aí montado. O meu PC Gamer. Coisa mais linda do mundo. E agora? Agora é só jogar. Porque ele vai rodar tudo. Tudo, 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 tudo. Vou fazer só um exemplozinho aqui. Vem para cá para o meu notebook. Eu vou abrir um editor. Um editor de vídeo. O Filmora. Cliquei. aqui. Vamos ver quanto tempo leva para abrir. E olha que é i5. Oitava geração. 8 GB de memória. Olha. Está lá. Está abrindo agora. Está abrindo agora. o vídeo. Eu acho que ainda dá para fazer uma oração. Eu acho que ainda dá para fazer uma oração. Ai, minha princesa está cansando os braços. Ahn... Cara, eu acho que vou pegar um filme agora no cinema. E voltar. Será que tem aberto o programa? Opa. Abriu. Minha nossa. Eu acho que foram dois minutos. Agora foca ali na tela. Foca ali na tela. Gente. Eu vou abrir. Quatro. Cinco. Cinco. Segundos. Cinco. Segundos. Abrindo meu novo PCG. E aí, galera. Gostaram? Dá aquela curtida. Certo? Compartilha. Comenta. Certo? Fala como foi o teu unboxing. O que tu mais gostou. Que dicas. Quer saber. É... Cara. Qual é a melhor placa que eu compro. É... A melhor memória. Melhor processador. Deixa lá o teu comentário. É de news e cultura pop. Sempre trazendo o melhor para você. Não só informação. Mas também... Em coisa física. E isso é importante. Certo? E você que quer ser. Ou já é um PC Gamer. Vai lá. Comenta. Deixa o teu comentário. Curte. Compartilha. E a gente vai estar sempre trazendo o melhor para vocês. Um grande abraço. E até a próxima.